E essa vai pro meu amigo Batista de Moraes É Índio Marques ao vivo O sucesso continua Meu amigo o que está acontecendo Meu amigo o que é que você quer Você já não fala mais comigo Por causa daquela mulher Hoje ela está aí sorrindo Nos braços de um outro qualquer E você está de mal comigo Nós devemos é ser amigos Esquecendo aquela mulher E você está de mal comigo Nós devemos é ser amigos Esquecendo aquela mulher Esta mulher não é sua Ela é mulher da rua Ela é de quem quiser Não vale a pena chorar Nem tão pouco brigar Por mulher de cabaré Esta mulher não é sua Ela é mulher da rua Ela é de quem quiser Não vale a pena chorar Nem tão pouco brigar Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Por causa daquela mulher Por causa daquela mulher Hoje ela está aí sorrindo Não vale a pena chorar Nos braços de um outro qualquer Ela é mulher da rua Ela é mulher da rua Ela é mulher da rua Ela é de quem quiser Não vale a pena chorar Nem tão pouco brigar Por mulher de cabaré Com o Batista de Moraes Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar